A presença de vocês acabou de ser elogiada que isso é uma marca do Alonso Juliano e quando surgem essas oportunidades eles participam sim e aproveitam esses momentos e tenho certeza que essa é uma grande palestra essa é uma grande noite para todos nós de antemão eu queria agradecer os professores a Daniela Papoane do departamento de astronomia da URGS que já fiquei sabendo que é uma ex-juliana e também o Basilio Santiago também do departamento de astronomia da URGS que eles é que vão conversar com vocês e explicar para a gente um pouco mais sobre as estrelas agradecer a professora Maria pela organização de um evento desses a gente sabe a gente trabalhando em uma escola pública quando é difícil organizar um evento como esse dentro de uma escola pública então o que está acontecendo hoje deve ser a presença dessas professoras pela pelo interesse que elas têm de trazer isso para vocês então vou deixar vocês já com baseia que ele começa essa conversa muito obrigado bom obrigado boa noite a todos eu quero antes de mais nada agradecer o convite de estar aqui no colégio de castilhos que é um colégio que faz história fez história que a gente está fazendo agora inclusive a história da astronomia já tem dois ex-alunos dessa escola aqui hoje são profissionais mais pesquisadores professores professores de astronomia um deles é professor da Mariana Lovani minha colega do departamento de astronomia e o meu primeiro aluno de doutorado Leandro Keder ele também é professor da Universidade Estadual da Bahia e ele também fez o ensino médio aqui então eu tenho até pela presença pela grande presença eu tenho convicção de que essa essa formação de cabeças pensantes de pessoas curiosas interessadas na ciência vai continuar acontecendo aqui no Júlio de Castilhos e para mim é por tudo uma honra muito grande e vai demorar tudo isso bom então eu vou tentar passar da próxima meia hora a quarenta minutos uma ideia do que é a cosmologia contemporânea é o estudo do universo e eu sempre gosto de começar mostrando aquilo que é a nossa interface com o estudo da astronomia que é o céu no mundo que vocês estão vendo aí é o céu de Porto Alegre mais ou menos nessa hora é o céu nesse instante é o céu que se tenta ajudar essas possíveis atmosférias ajudarem vocês vão poder observar hoje à noite com a ajuda do Unicocópio do Observatório Educativo Admirante então tudo que vocês estão vendo aqui são estrelas e é uma faça muito pequena do total de estrelas que existem em nós as estrelas visíveis ao olho do mundo somam umas poucas milhares a nossa galáxia tem centenas de milhões de estrelas além de estrelas nós temos o planeta Saturn na abertura de sua visão uma das estrelas mais milhares que vocês veem aqui é a Alpha Central que é o sistema estelar mais próximo do sistema solar que está a 4,3 anos de distância e quando vocês olharem nesse partilho de luz com o telescópio vocês vão ter uma surpresa que eu não vou antecipar para mim o Reservo do Sul a Via Láctea que é o plano da nossa galáxia que está a grande maioria das estrelas se projeta no céu nessa faixa isso quando vocês esperam que vocês possam vir hoje à noite essas condições hoje à noite o céu de novo bom, mas a gente não vai falar de estrelas aqui nós vamos falar de coisas bem diferentes como estrutura em grande escala no universo aglomeradas de galáxias, explosões de supernova, lentes gravitacionais, objetos quase estelares são coisas que a gente ouve falar e lê no jornal mas a gente não vê no céu pelo menos não houve, mas essas coisas estão no céu em todas as dimensões se naquele mapinha ali eu colocasse todas as galáxias conhecidas que estão acima do nosso horizonte aqui de Porto Alegre hoje esse mapa seria repleto porque são milhões de galáxias que nós conhecemos hoje cada direção que a gente aponta um telescópio no céu se ele for suficientemente sensível a gente observa galáxias então a cosmologia atual ela não é claro calcada na observação ela exige os grandes telescópios como os telescópios gíni qual é a vantagem e também como eu vou falar mais adiante a estrutura espacial essa é a era da pesquisa contemporânea de astrofísica qual é a vantagem de termos um grande telescópio bom quando a gente observa a luz sensibiliza nossos olhos atravessa nossa pupila que tem 8mm de diâmetro no máximo a pupila dilatada adaptada a escuridão ela tem 8mm de diâmetro os gêmeos que eu mostrei no slide anterior eles tem uma superfície que coleta a luz que é um espelho eles funcionam como espelhos por reflexão da luz de 8 metros então a razão entre o diâmetro da superfície que coleta a luz do gênero e o olho humano é de 2mm a área vai para o quadrado do diâmetro o mundo que já escutou na tela de 7,8,7 sabe disso então a área do gênero da superfície que coleta a luz que a gente chama de espelho animário é um milhão de vezes maior do que a área do gênero então a cada segundo esses telescópios coleta um milhão de vezes mais luz do que o olho humano é capaz de coletar soma-se o fato de que a retina que pega a luz que atravessa a pupila e que registra a luz incidente ajuda a formar a imagem e ela aproveita 1 em cada 100 partículas da luz que a gente chama de fótomos 1% da luz que atravessa a pupila e efetivamente é registrada pela retina existem detetores hoje que tem uma eficiência de mais de 70% de cada luz e é por isso que a gente consegue então estender os limites da observação cósmica até bilhões de anos de distância detetar objetos que são 10 bilhões de vezes mais tempos, mais fraquinhos do que o limite da vista desarmada do mundo 10 bilhões de vezes pega a estrela mais fraca que vocês veem no céu no outubro numa noite sem rua fora de Porto Alegre divide o brilho daquela estrela por 10 bilhões e é isso que os grandes três corpos da humanidade consegue acreditar para dar um exemplo aqui uma aglomerada de estrelas que está no céu hoje é o aglomerado ômega central é o aglomerado angular isso é uma imagem de uma câmara grande angular aqui é a estrelal fã central aqui é a estrela no sul ela não é muito diferente de uma imagem que a gente tem uma noite sem rua fora de Porto Alegre nas melhores condições em observação a gente vê um pontinho mas esse pontinho na verdade é aglomerado em milhões de estrelas dentro da nossa galáxia com um telescópio de 40 centímetros já um telescópio e um telescópio que é um dos camadour ou de pequeno morte ainda ele registra essa imagem da galáxia e o telescópio espacial novo ele é capaz de pegar uma região aqui bem no centro de ômega central e produzir essa imagem essa imagem produzida no espaço com um telescópio espacial na galáxia que tem toda a terra então você vê aqui a quantidade de milhões de estrelas numa área pequenininha na região central do aglomerado eu diria mais de Deus já que a gravidade tem que viver porque as estrelas estão no centro outro exemplo uma galáxia uma galáxia uma galáxia é imageada por telescópio um espelho de 20 centímetros de âmbito a galáxia RGC B60 quando observada por dia ela se revela em muito mais detalhe a gente vê claramente que ela tem um anel de formação estelar além do disco da galáxia dessa estrutura principal vocês veem esse anel aqui e aqui com o telescópio espacial double a gente está vendo um pedaço desse pedacinho aqui da galáxia então a gente vê ainda com mais detalhe e consegue então ver as regiões de formação estelar que são mostradas aqui em rosa e aqui em rosa e essas faixas escuras que são produzidas pelos grãos de poeira que existem nos parques existem no espaço que eles estão chamados meio interestel a poeira esses grãos de poeira eles absorvem a luz visível e por isso a gente não vê tanta a gente não vê luz aqui parece escuro parece que tem estrelas mas tem estrelas estrelas só que elas estão atrás dessas nuvens de poeira que são sólidos bom e a astronomia especial o telescópio double cujas imagens eu mostrei ele foi lançado em 1989 e ele tem um espelho de 2 metros e meio de diante ele vai ser muito breve distribuindo por um que tem um espelho de 100 metros e opera o próprio infravermelho ele vai captar a luz e os nossos olhos não são capazes de captar a luz do infravermelho que são ondas eletromagnéticas a luz a gente pode descrever a luz sendo feita de ondas que se propagam no espaço e existem ondas eletromagnéticas ondas de duas coisas diferentes com o movimento de onda os nossos olhos carregam a luz visível que corresponde a uma faixa muito pequena o espectro de um movimento de onda o espectro das ondas eletromagnéticas e para a gente detectar a luz em outros cumprimentos de onda a gente tem que lançar um telescópio fora da atmosfera porque a atmosfera da terra ela absorve a luz na maioria das faixas do espectro exceto a luz ótima da luz visível então é o caso de muita linha infravermelha por exemplo muitos cumprimentos de onda o ovo vermelho exige uma observação do espaço desse telescópio que vai fazer essas observações isso aqui já é uma imagem de raio-x aí é um outro extremo é a luz com um comprimento de onda muito menor do que o visível o ovo vermelho tem um comprimento de onda maior do que o visível aqui são ondas de um comprimento muito menor do que o visível né e esse na verdade é um objeto bastante conhecido só que a imagem outro domingo do espectro torna-o totalmente diferente tá alguém tem alguma ideia de que objeto é essa imagem de raio-x é algo mais familiar a via láctea também tem um exame de raio-x a imagem de raio-x mas o objeto é assunto não não é do lado é do lado a lua não é a lua não é o sol ela está chegando perto é o planeta Saturno olha só como muda a imagem de um objeto quando a gente muda a faixa do espectro da eletro magnético que a gente muda e a astronomia espacial é que abriu a astronomia que libertou os astrônomos de observar só a luz a luz a luz hoje a gente observa os raios-não passando pelos raios-x com infra-violeta ótimo e infravermelho micro-ondas e as ondas de rádio é toda todo o domingo de radiação de radiação magnética hoje está disponível aqui uma imagem da Via Láctea na faixa do rádio que é conhecida desde a antiguidade onde está na maioria das estrelas da dessa galáxia tem diferentes domínios no espectro em raio-x ótimo é assim que a gente vê a Via Láctea na noite escura tem aquelas faixas esplendizadas aquela luz difusa e as regiões escuras com o saco de calvão é a luz do sul no infravermelho a vantagem de observar no infravermelho olha só a poeira que absorve a luz ótima ela não absorve a luz do infravermelho então se a gente quiser estudar aquilo que está atrás do meio interestelar atrás da poeira do meio interestelar da galáxia a gente tem que dar um telescópio sensível é assim que a gente observa a soma se compreendendo e aqui é um rádio aqui é um rádio telescópio tudo isso é a mesma rádio a mesma faixa do céu que a gente conhece de olhar do céu na noite sem dúvida escura esse é um telescópio infravermelho Spitzer e só para mostrar um exemplo de observação que ele fez essa estrela aqui é uma estrela muito conhecida ela passa pelo nosso Zenit em Porto Alegre o que é o Zenit? é um ponto imediatamente acima das nossas cabeças é uma estrela full my boy é uma estrela muito brilhante só que quando observada no furo vermelho ela não se revela só como uma estrela a estrela está aqui vocês veem que ela tem um disco de poeira né que na verdade é um disco sincrona estelar é um sistema planetário em formação em torno dessa estrela é desse material em torno da estrela que se agrega se agrega os planetas que vão aumentar em torno e a gente já consegue fazer observações dessa natureza que o rio foi visível esqueci de ser saturno que eu mostrei também também vai ser visível acho que eu já tinha visto mas eu já tinha mostrado vai ser visível de anoite full my boy também é visível de anoite só for mais tarde depois da meia noite então se vocês quiserem observar full my boy vocês peçam para a sua ficar um pouquinho mais de tempo para poder ver esse sistema né bom então voltamos o assunto propriamente dito da palestra né que é a cosmologia a cosmologia que então é calcada na astronomia espacial nos grandes telescópios e também na era da tecnologia de formação o fato de que a gente consegue processar números e números de dados simular números e números de dados a gente trabalha muito com simulações isso tudo contribui para a construção do conhecimento da cosmologia então o universo se revela nessas observações ele é dominado por matéria escura ele tem uma geometria que é aproximadamente igual porque ele poderia ser um novo como nós vamos ver mais adiante e além da matéria escura ele tem outro componente ainda mais misterioso que a gente chama de energia escura e eu vou tentar então passar o resto da palestra explicando um pouco que eu sei sobre matéria escura e energia escura né e na tentativa de é mais do que dizer o que são esses componentes do universo que a gente não sabe que eles são então eu estaria com o meu tempo aqui uma é um ato assim eu estaria mentindo eu não com vocês se eu tentasse dizer o que são a matéria de energia escura mas eu vou tentar descrever para vocês como é que a gente chega à conclusão de que existem esses componentes do universo é isso? porque esse termo escuro na verdade revela um pouco mais a nossa ignorância sobre esses componentes do universo na escala do que qualquer outra coisa bom então vamos começar falando da cinemática da nossa galáxia e de outras galáxias que tem um componente disco que domina a distribuição das estrelas são as galáxias espirais no disco está aqui uma imagem de uma galáxia espiral vista de perfil ou seja o plano do disco da galáxia a linha divisada está coincide com esse plano a gente está vendo a linha de perfil de uma galáxia isso aqui é um diagrama esquemático estando então como é que a estrutura da nossa galáxia a grande maioria das estrelas está no disco como aqui essa faixa escura como eu mencionei a poeira tem só a luz essa imagem ótica além do disco tem um cojo que a gente vê aqui na imagem central e tem um álcool muito rarefeito onde estão por exemplo os apoderados globales como ele é central essa estrutura bem base da nossa galáxia então com os grandes telescópios a gente pode estudar como o disco está em rotação a gente sabe que as estrelas do plano do disco elas estão em rotação e a gente pode medir a velocidade de rotação ao longo desse encho ao longo do plano do disco numa direção e na outra bom o disco está em rotação se eu olho para um lado do disco eu vou ver as estrelas no movimento de aproximação se eu olho ao outro lado do disco eu vou vê-las se afastar está claro isso? a ideia é mais ou menos essa eu tenho aqui digamos que eu esteja observando aqui no lado esquerdo do slide está aqui o plano da galáxia e eu estou mantendo a velocidade em cada tromba da galáxia ao longo do disco então tem um lado do disco que está rodando do disco está em rotação do disco então o material que está desse lado está se afastando de mim o material que está desse lado está se afastando de mim como é que eu meço velocidades? é com o chamado efeito do plano que vocês veem em física a ideia básica é a seguinte uma onda emitida por uma fonte que está se aproximando de mim essas ondas eu as observo com comprimento menor de onda se a fonte está se afastando do observador essas ondas são diluídas e eu observo então essas ondas com comprimento maior no caso da luz comprimento de onda menor significa deslocar uma onda comprimento de onda maior para vermelho então as fontes que se afastam de mim o espectro delas a luz se desloca para o vermelho devido ao efeito do outro as ondas com um comprimento maior se a fonte se aproxima de mim a luz se desloca o espectro todo se desloca para o azul que corresponde a comprimentos de onda menor então é assim que eu quantifico a velocidade em cada ponto da galáxia e o que eu vejo é mais ou menos isso a velocidade cai inicialmente mas depois ela assume um platô o tamanho da seta indica o valor da velocidade o mais estranho não é a velocidade que eu vejo ela fica constante a grandes distâncias do centro da galáxia por quê? olha se a grande maioria das estrelas que eu vejo que emite luz está concentrada nessa região eu deveria esperar que a velocidade de rotação caísse como a distância né porque se a velocidade de rotação assim como o sistema solar é devido a gravidade a gravidade exercida por quem tem massa as estrelas as estrelas não concentradas no centro eu deveria esperar que a velocidade caísse continuamente na medida que a massa é concentrada nas regiões centrais pelo menos é isso que eu estou vendo olha que o brigo aqui é muito maior do que nas regiões externas olha se o brigo aqui é muito maior é o que tem com as estrelas é sensibilização né essa é a convergimentação que a gente observa da nossa galáxia agora de forma gráfica é a mesma coisa que eu mostrei de maneira é com uma figura bem gráfica assim de forma mas agora é o gráfico velocidade em quilômetros por segundo contra a distância do centro essa é a curva de rotação que a gente observa para a nossa galáxia e para outras galáxias disto semelhantes a nossa essa é a curva de rotação que a gente esperaria pela força da gravidade com base na distribuição de estrelas gás e colherão também também é interessante aquilo que a gente detecta aquilo que a gente vê há uma grande discrepância entre a velocidade que a gente mede e a velocidade que a gente espera que as coisas deveriam ter com base naquilo que a gente conhece a observação que a gente faz das estrelas então isso aqui está indicando que principalmente nas regiões externas existe muito mais matéria do que a gente vê na forma de estrelas no meio interestelar isso a gente chama de matéria escura porque que a escura bom não emite luz porque senão a gente detectaria porque a gente detecta as estrelas a gente detecta a poeira do meio interestelar que não absorve a luz essa matéria não absorve nem emite luz a gente só detecta pelo efeito graficacional pelo efeito dinâmico que essa massa adicionar que essa massa que exerce espero que tenha ficado claro se vocês podem vocês podem ver quer dizer tem mais movimentos movimentos maiores a rotação da galáxia tem velocidades maiores do que a gente espera com base na distribuição de coisas que a gente sabe que podem ter todas as estrelas e o meio interestelar então tem mais matéria então tem mais matéria do que a gente detecta do que a gente caga diretamente então para vocês terem uma ideia a nossa galáxia tem uma massa total que é da ordem de 10 elevado a 12 ou seja um trilhão de massas solares só que a massa em estrelas é um quinto disso e a massa em casa que é o meio interestelar é um material onde inclusive se formam novas estrelas é ainda uma ordem de grandeza do mundo então aqui são 20 bilhões de vezes a massa do sol que também é interestelar na nossa galáxia as estrelas da nossa galáxia correspondem a 200 bilhões de massas solares mas a massa total da galáxia é um fator de 5 um trilhão de processos aproximadamente aproximadamente então 80% da matéria que existe na nossa galáxia e em outras galáxias semelhantes pelas quais a gente pode também medir a cura de rotação 80% da matéria está nesse componente escuro o que é que é esse componente escuro? a gente nicolosamente não sabe outra evidência na matéria escura agora numa escala que não é de uma galáxia mas numa escala maior de uma plumberada de galáxias não é? está aqui uma imagem de uma plumberada de galáxias não é? comitida acho que catbicos nos Estados Unidos então cada manchinha é dessa que ocria uma galáxia e esse aglomerado é uma constelação de comandos ele contém centenas de galáxias num volume relativamente pequeno de galáxias de alguns anos de galáxias é um volume relativamente pequeno para você ter centenas de galáxias numeradas e só numeradas de galáxias muito bem muito bem olhando assim a gente vê onde é que estão as galáxias que obviamente tem em cada um anel as milhares de estrelas começam o seu interior a julgar o que a gente sabe da nossa própria galáxia onde é que está mantendo isso a gente não observa diretamente com essa imagem isso aqui é uma imagem de raio-x obtida no espaço obviamente do mesmo lugar novamente olha como muda o tipo de informação que a gente tira dessa imagem é diferente do ótimo a gente observa a luz das estrelas das galáxias aqui a gente está vendo que a emissão de raio-x desse aglomerado é feita por um gás quente de uma espécie de atmosfera de um álcool gásoso quente que envolve as galáxias desse aglomerado as únicas galáxias individualmente que emitem raio-x são essas duas aqui que são as chamadas centrais do redone que são as galáxias gigantes do aglomerado do redone o resto é uma emissão difusa se fosse um álcool emissões inundais certo o que que ele nos revela com essas observações a gente mede a temperatura e a densidade do gás e com a temperatura e a densidade do gás a gente pode estimar a massa total da mesma maneira da mesma maneira que eu posso estimar a massa da terra medindo a temperatura e a densidade da atmosfera nas atmosferas digamos que a gente pudesse mudar a massa da terra digamos que a gente pudesse tirar a massa do centro da terra remover a massa da terra a massa da terra ficaria menor o que que aconteceu com a atmosfera da terra ela ia se espanja e ia se respirar nesse processo porque ela está em equilíbrio com o campo gravitacional se eu tiro a massa da terra o gás em volta que a atmosfera se espanja se eu aumentasse a densidade de matéria da terra a atmosfera colapsaria em direção a superfície da terra ficaria mais fina mais densa e mais quente então a mesma coisa no adomerado de galáxias a gente tem a temperatura e a densidade a gente tem que tirar a massa né presumindo que o gás não dá a densidade de matéria que a gente chama de equilíbrio então qual é a conclusão das observações em raio-x novamente a gente mede uma massa muito maior do que aquela total numa imagem ótica ou seja a contribuição das galáxias sozinha é uma fração menor da massa total que a gente sabe que existe ali por causa desse gás quente que está sendo retiro do que gravitacional é outra evidência de que tem muito mais matéria no universo do que a gente é capaz de identificar finalmente lentes gravitacionais a luz de uma fonte distante quando atravessa uma quantidade grande de matéria que a gente chama de lente gravitacional ela sofre uma deflexão da sua trajetória porque porque a presença de matéria altera a geometria do espaço na verdade do espaço do tempo né o tempo a gente querendo o tempo do saltero e a trajetória da luz segue uma curva porque o espaço se muda em torno de matéria pela deflexão da luz a gente consegue medir uma massa da lente isso foi previsto teoricamente no início mas também é observado eu vou mostrar algumas margens de objetos que sofreram o que a gente chama de lente gravitacional por exemplo aqui nós temos imagens múltiplas de uma fonte distante né que foi formada tendo efeito de lente gravitacional e aqui nós temos um ar é uma fonte distante cuja imagem foi seriamente deformada pela deflexão da sua luz ao passar perto da lente que deve ser esse aglomerado de galáxias um exemplo mais gritante é essa imagem emitida no telescópio especial de um aglomerado de galáxias também onde nós vemos esses árvores gravitacionais como a gente chama que são imagens distorcidas de coisas que estão além do aglomerado e cuja luz ao passar perto do aglomerado foi defretida de maneira radical deformando então a imagem dessas coisas novamente pela posição desse monte de árvores gravitacionais que a gente mede aqui e aqui tem vários árvores outros mais brilhantes outros mais fracos pela posição pelo clínio e pelo grau de deformação desses árvores a gente consegue reconstruir a distribuição de matéria da lente que nesse caso é um aglomerado de galáxias novamente esse tipo de estudo revela que tem muito mais massa aqui do que a massa somada das galáxias que compõem o aglomerado uma última evidência que eu tenho para apresentar de maneira só então está resumido aqui a gente determina a massa da lente pela observação desses árvores gravitacionais em torno dela e a evidência que novamente tem massa em excesso com relação ao que a gente vê bom a matéria escura como eu falei é algo que não interage com luz mas é a matéria que tem massa exerce o campo gravitacional né uma parte dela pode até ser coisas feita de coisas que a gente sabe que existem estrelas de muito baixa massa ou gás muito frio no meio interestelar que são coisas muito difíceis só uma fração pequena hoje a gente sabe que o grosso da matéria escura esses 80% do total de massa que existe no interior de uma numerada de galáxias ou no interior da nossa galáxia deve ser uma partícula primordial que a gente chama de partícula que não são os prótons elétrons que formam a matéria ordinária que a gente chama de matéria a matéria que forma toda a nossa volta os elementos químicos na tabela prótons neutros deve ser algum outro tipo de partícula que se formou nas origens do universo e que na verdade compõe maior parte da nossa então isso é a matéria escura então para terminar eu vou tentar argumentar que existe um outro componente que não é material que é energia né e que na verdade domina a dinâmica do universo e do universo bom para isso eu vou contar um pouquinho a história dessa construção da cosmologia contemporânea começa com a constatação de que a gravidade que a gente estuda na escola a teoria de gravitação de Newton ela se restringe a situações em que o campo gravitacional não é muito intenso quando o campo gravitacional é muito intenso a gente precisa de uma teoria que foi formulada pelo Einstein a chamada teoria de gravitação da relatividade geral foi formulada em 1915 as primeiras soluções das equações de Einstein são muito simples baseadas na distribuição do campo de matéria de energia existe uma equivalência entre matéria e energia na relatividade geral lembra daquela famosa equação energia igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz a chamada equação da equivalência então quando a gente fala em relatividade geral a matéria é uma das manifestações de algo mais geral que é um campo de intensidade de energia pode ser na forma de matéria então o fluido homogêneo e isotrópico ele permitiu as soluções mais simples para ser bastante o que é isso? homogêneo significa que todos os pontos dessa distribuição de matéria e energia são iguais não tem nenhum ponto privilegiado isotrópico significa que em qualquer direção que eu analise esse fluido eu vejo a mesma coisa eu chego os mesmos resultados isotropia independência e radiação bom essas soluções da equação da relatividade prevêem o universo que eu se expanda e o seu contrário pouco depois dessas soluções Edwin Ramos descobriu o universo está em cima a água então estamos confirmando as previsões da relatividade com o fluido que foi confirmado um pouco mais adiante também quando foi descoberta a radiação cósmica de fumo que a gente pode de maneira muito simplista dizer olha é a luz do universo muito jovem é a luz do universo quando era muito jovem e essa radiação é extremamente homogênea e essa luz é a luz da luz antrópica a água mais uma confirmação da de um universo que a gente pode observar então é com base nesse padrão que me diz o seguinte nós não estamos num ponto privilegiado do universo o que a gente observa no universo hoje daqui um outro observador de qualquer lugar estudando o universo em qualquer direção que ele escolha para estudar vai observar as mesmas coisas é esse o paradigma básico da cosmologia padrão que é confirmado por observações desse tipo de que o universo está em situação as galáxias estão se afastando das zonas e de que a radiação é o universo em todas as zonas como é que a gente sabe que as galáxias se afastam das zonas por causa do desvio do vermelho da luz que eu já falei se a luz se desloca do vermelho é porque as fontes estão se afastando de nós então a gente observa o espectro de uma galáxia daqui o espectro de uma galáxia o que que é o espectro? quantidade de energia em função do movimento de uma galáxia e a gente vê essas linhas aqui essas linhas são assinaturas de diferentes elementos químicos a gente pode inclusive com o espectro estudar a composição química de uma galáxia entre outras unhas mas o fato é que essas linhas estão todas deslocadas para o vermelho para o movimento de onda maior então essa galáxia por exemplo ela tem que o movimento de onda medido o espectro dela é 16% maior como aqui eu esperaria se ela tivesse parado com essa linhas redshift esse filme vermelho com 16% então é graças a esse tipo de medido que a gente consegue consumar com esse céu mar uma distribuição de galáxias e grandes galáxias cada pontinho aqui é uma galáxia né nós estamos aqui nesse ponto então eu peguei uma fatia não fui eu que fiz os astrônicos que fizeram esse trabalho eles pegaram uma fatia do céu uma outra fatia do céu na direção oposta e mediram obtiveram o espectro de cada uma dessas galáxias tem centenas de milhares de galáxias aqui e mediram o desvio do vermelho que é uma medida de distância quanto maior desvio do vermelho mais rápido a galáxia se afasta mais distância isso é chamado de galáxia a velocidade como a galáxia se afasta mais ou menos distância foi isso que o banco excluiu aos 70 anos 80 anos né então a gente mapeia a distribuição de galáxias com o universo e a gente vê que essa distribuição não é dessas escalas ela não é múltipla o universo é hipotogênia em escalas maiores a gente vê que há não homogeneidades da distribuição de galáxias super aglomerados de galáxias como aqui esses grandes padelos paredes e no meio dessas grandes estruturas os vazios os vozes que a gente vê então quando a gente fala do universo como um jeito a gente fala em escalas realmente centenas de milhões dos últimos é nessas escalas que a gente espera que o universo seja hoje muito belo bom vamos supor que o universo só tenha matéria meu objetivo é provar o contrário se o universo só tivesse matéria e ele está em expansão o que a gente espera aí que a medida que o tempo passa ele vai se expandindo é atrativo mas como a matéria é atrativa ela exerce ela tem campo graficacional que é atrativo matéria trai matéria eu esperaria que essa expansão estivesse sendo desacelerada ou seja a expansão do passado foi mais lenta do que o presente né a expansão sendo desacelerada pelo efeito atrativo na matéria do universo numa situação como essa que é a que vigorava na cabeça dos cosmólogos até os 15 anos atrás você mede a densidade de matéria do universo e você sabe a história do futuro dele se a densidade é maior do valor crítico o universo eventualmente vai parar se expandir e vai começar a calopsar e ele tem uma geometria fechada ele se fecha se a densidade de matéria é menor do que esse valor crítico ele vai a atração tradicional não vai ser suficiente pra segurar a expansão e pra reverter a expansão ele vai se expandir eternamente e claro tem um caso limite em que a densidade é exatamente igual a crítica então o universo vai parar de se expandir no futuro muito distante isso é um universo dominado pela matéria então de forma gráfica a gente poderia fazer assim né se ele é fechado se ele tem uma densidade maior do que a crítica esse parâmetro aqui é assim o que a gente chama de parâmetro de densidade ele é maior do que o que ele é a densidade dividido pelo valor crítico se esse parâmetro de densidade é maior do que o universo é fechado então então o universo no dia do tempo vai passando e o universo vai se expandir mas ele atinge no tamanho máximo e volta a crescer se o universo se a densidade é menor do que o valor crítico o parâmetro de densidade é menor do que o universo se expande eternamente muito bem a radiação pós-parifunda eu não vou entrar em detalhe digamos é a luz do o universo mundial aliás tem aqui uma uma exposição logo de entrada da escola que tem essa imagem esse livro já tinha tido ela nos revela que o parâmetro de densidade é muito próximo a densidade do universo está muito próxima ao valor crítico isso significa que a geometria do universo não é nem aberta não é fechada é muito próxima a ser mas as observações daquelas estruturas em grande escala é só aquele supranumerado de galáxia que a gente mapeia no universo medindo os redshapes pacientemente medindo o desvio vermelho de cada galáxia uma amostra de centenas de milhares de galáxias aqueles macros que nos permitem inferir que a densidade de matéria incluindo a matéria escura que está presente nesses anumerados de galáxias é trinta por cento da densidade antiga a densidade de matéria no universo matéria é trinta por cento do valor mas a radiação cósmica em fundo me diz que o total de densidade é 100% então tem uma discriminação onde é que está a contribuição que faz com que a densidade seja ativa não está na forma de matéria da forma do ser equivalente relativista energia e é o que a gente chama de energia e supernova e o que revelou que existe energia e supernova para a gente foram observações de supernova feitas nos últimos 15 anos aproximadamente né são o que que é uma supernova? supernova é o estágio final da evolução de uma estrela em que ela explode não é toda a estrela que explode com supernova só muito poucas explodem mas essa explosão libera uma quantidade de energia luminosa comparável comparável a de uma galáxia inteira então a gente observa as supernovas a grandes distâncias harmonológicas a gente consegue pela maneira como a luz da supernova a luminosidade dela varia de tempo a chamada curva de luz a gente consegue determinar a potência das coisas com a potência da explosão a gente sabe a distância dessa supernova e a gente mede o espírito com essas duas informações a gente consegue então determinar os parâmetros cosmológicos que nos dizem a taxa do universo está se expandindo e a gente constata nessas observações que o universo hoje se expande mais rápido do que no passado é o contrário do que a gente esperava no universo dominado pela matéria né o universo dominado pela matéria a gente espera uma desaceleração da expansão com base nas observações supernovas elas revelam uma aceleração da expansão da expansão errado então é o que que está provocando essa aceleração? obviamente é algo que tem efeito repulsivo a gravidade da matéria que tem efeito aprontivo né e esse componente né que é 70% da energia do universo que é o que falta para completar 30% para 100% precisa ainda de 70% da energia do universo para chegar ao valor político para fazer o parâmetro de felicidade esse 70% é na forma de uma de algum campo de energia que tem efeito repulsivo sobre as galáxias a gravidade muito potente tende a atrair as galáxias mas a energia escura que é esse campo que é possível tende a repelir fazer com que as galáxias se afastam cada vez mais rápido umas das outras o que que é essa energia escura o que que é esse campo de força que tem esse efeito contrário a gravidade a gente não sabe melhorosamente a gente não sabe né e é na tentativa de tentar descobrir bom então só para complementar a energia escura é exatamente o componente do universo que vai resolver essa discrepância a gente sabe que a densidade do universo tem que estar perto do valor crítico para ele entender isso vem da da observação da uma radiação quase um perfume mas a gente sabe que a matéria sozinha não está grande do som só de quem não está o resto então é a energia escura que causa essa expansão acelerada que a gente observa pelas subeduras né para tentar entender melhor a natureza da energia escura então existem projetos que estão em preparação em vias de comissários são realizadas eu vou só falar muito brevemente do projeto que tem envolvimento nosso e de outros pesquisadores do Brasil o Dark Airbus tem e ele vai ter imagens né de 5 mil graus quadrados um oitavo do céu uma área que começam com um oitavo do céu no domínio ótimo infra-vb atingindo magnitudes da ordem de 100 milhões de vezes limite de brilho do muro ou seja, as fontes que ele vai detectar são 100 milhões mais cargas do que limite da observação ele vai detectar, entre outras coisas, super novas devem começar em setembro desse ano foi construído um instrumento específico para obter essas imagens que é um instrumento de primeira geração é a maior câmera do mundo em termos de capacidade de coleta de luz ele vai detectar bom, está aqui os números são em torno de 150 cientistas em 28 instituições, inclusive no Brasil mais de 20 pessoas só lidando com o desafio de trabalhar, de reduzir uma quantidade enorme de barcos estamos falando de 300 GB no sistema computador você sabe que 300 GB é bastante coisa 10 vai gerar isso por noite vão ser 525 noites um total da ordem de alguns beta-barcos de barcos beta-barcos é 10 do barco de 15 barcos 4 milhões de barcos é isso que esse levantamento vai gerar em termos de dados 300 milhões de galáxias 100 milhões de estrelas 1 milhão de bazares 100 mil aglomerados de galáxias alguns deles ocidentes profissionais um monte de algumas coisas que vai nos permitir super novas também umas dezenas de milhares que vai nos permitir então amarrar a natureza da energia escura não vou entrar em muitos detalhes se vocês quiserem vocês perguntam são basicamente 4 ferramentas super novas a contagem de numeradas de galáxias a distribuição em grande escala do universo e o rendimento profissional falei da maioria deles de maneira muito rápida então e eles vão então nos permitir quantificar esse efeito o que a gente pode comparar um cabo de guerra a gravidade tentando impedir a expressão do universo e a energia escura tentando acelerar a expressão do universo isso dá um estender isso é um cabo de guerra e o estudo dessas 4 ferramentas vai nos permitir entender melhor como é que é o histórico dessa competição entre a gravidade atrativa e a energia escura no universo tem a ciência auxiliar etc para contribuir com a participação brasileira do 10º e formar um laboratório institucional de astronomia aqui no site do IBA se vocês quiserem mais informação inclusive claro alguns estão presentes com dois pesquisadores eu já vi espero que outros venham a ver enfim enfim a gente trabalha a gente contribui ao claro que emissão meio das mais velhas escolas detalhe vou deixar só o sumário o que eu gostaria que vocês levassem então essa palestra é que a cosmologia contemporânea contrária a cosmologia de Tricolomeu que é na geocêntrica ela é baseada na tecnologia que deve estar nos grandes telescópios na astronomia espacial e na capacidade de processar dados os computadores os computadores que processam de novo enfim toda a tecnologia de informação de processamento de armazenamento de transmissão de dados é que torna possível a gente estudar a cosmologia e fazer um levantamento no lugar que a gente percebeu bom o que a gente sabe atualmente apenas 5% da matéria do total de matéria e energia do universo está na forma de estrelas gáses que é o que a gente conhece que emite todos os sólidos o resto matéria escura com energia escura a matéria escura eu falei de 3 evidências 3 tipos de escuro que mostram que tem mais matéria do que a gente a gente detecta na forma de luz emitida do outro escuro a cinemática de imitação numa galáxia como a nossa as lentes gravitacionais e as observações em raio-x que mostram ter aquele gás quente aquele nível de velocidade com a matéria e a expansão do universo tal que evidenciada por exemplo nas observações supernova mostra que a expansão do universo está acelerado que contraria a ideia de um universo tornado por matéria porque o universo tornado por matéria deveria ser desacelerado como a gente pode deixar a gente assim então isso é aí para esse aprendiz escura eu quero ver aqui se vocês quiserem perguntar e fazer comentários e tirar algumas coisas das coisas obrigada Obrigado.